O Fabinho tá orientando aí, hein? A batida. Levantou, agora mais aberto, segundo pau, toca de cabeça pro meio, a bola vai pra fora, por cima, tiro de meta sem perigo, chegava ali o Vitor pra tentar o desvio, e não tem pressa nenhuma o outro Vitor, o Vitor Golas, o goleiro do Marcílio Dias. Segura, tá esperando a passagem, tocou no meio pro Franklin, e esbirilhou, levou pro meio, bateu, opa, o Vitor mandou seguir de novo. Lucas Brasil botou na ponta, bateu os Claudinho pra ele, ó, girou, o toque vai depois que a bola passa, né? Ó, tapinha, o Vitor toque depois. Vai pra bola, hein? Levantou o Fabinho, fechado o primeiro pau, tira. Subiu bem pra escurar de cabeça o David Batista, ela volta. Ali pro Vini Garcia. Outro cruzamento do Fabinho, pegou no David, foi marcado a mão agora. Toque de mão, time do Marcílio Dias inteiro vai pra cima do árbitro, olha só. Time inteirinho foi pra cima do árbitro, agora pra reclamar do lance, reclamou também o Teco, olha lá o Teco. Tá indignado, eles conversando com o quarto árbitro também aí, ó, o Gunnar Welch. É porque ele tava mais perto, né? E amarelo, ó, por reclamação, tomou o Natan Ferreira. Número sete do Marcílio Dias. Tá aí, cartão amarelo, 33 minutos. A arbitragem tá irritando os jogadores do Marcílio, né? Vamos ver o lance. O cruzamento. Essa bola não é pra marcar a mão, né? O jogador tá com o braço na frente do peito, né? Não é braço aberto. De repente um outro ângulo... Pega no cotovelo, ó. É, mas ele tá na frente do peito ali, né? Juventus aperta, tenta fazer o primeiro gol. Levantou o Fabinho, no meio da área, o toque de cabeça, apintou! Gol! Mas tá impedido! Agora é o seguinte, quem que tava impedido? O Jô ou o Lucas Brasil? Porque me parece que o Lucas toca por último e a bola tava entrando, hein? Vamos ver de novo. É, mas o Jô, ele se adiantou, né? Ele toca, a bola já tava entrando. Você acha que já tava o Jô? Já, o Jô corre. Ele tá quase na pequena área, né? Pra mim o Jô tava impedido já. Então se o impedimento é do Jô, ok. Agora se o impedimento é do Brasil, não, Brasil. Assim não, Brasil. Arriscou o Cristian. Olha o contra-ataque agora. Nossa! Essa daí, meu irmão... Cartão amarelo. Essa daí é aquela trombada de um Fusquinha com Scania, meu. Brincadeira. E aí os jogadores do Marcílio querem a expulsão, né? O Franklin caiu, mas dividida com o Vitor. O Vitor tocou na bola. O Franklin tá desmaiado, hein? Tá desmaiado o Franklin, ó lá. Tá desmaiado o Franklin. Eu acho que pegou na cabeça, ó. Vamos ver de novo? Ó, ó como ele vem. Ele dá um tapa. Nossa Senhora! Não foi? Ó, corrigindo, viu? Foi o Cezinha. Vitor, me perdoe. Foi o Cezinha que deu essa entrada aí. O Cezinha pra se proteger, ele põe o braço no rosto. Ó o do Franklin, ó lá. É um nocaute, amigo. Knockdown. Acabou. Que lance feio, hein? Lance muito, muito, muito perigoso, hein? É o campeonato catarinense, quartas de final, jogo 2. Levantamento pra área, segundo pau. Toque de cabeça! Salvou o goleiro! Era o Jô, foi buscar lá. No mezanino, hein? Cabeçou pro chão. O Vitor Golas, com a ponta dos dedos, tirou depois que a bola bateu no chão. Olha só! Tentou esticar o Matheus Cabral, vai chegar na frente, olha aí, a dividida por baixo, o goleiro escapou. Pegou de novo, Iago Rás. Xavier bateu pro gol, dirá, tem desvio, a bola sai, é escanteio, hein? Quase 8, levantou de canhota, bola na mara e o toque de cabeça! Gol! Do Marcílio Dias, o Wallace, número 3! Na marca de 8 minutos do segundo tempo, a bola veio na medida, ele subiu sozinho, escorou de cabeça no alto. Lá no terceiro andar. Ah! Aberto o placar no João Marcato em Jaraguá do Sul. E é gol do Marinheira, é gol do Marcílio Dias. Marcílio Dias aumenta a vantagem agora. 1 pro Marcílio Dias, 0 pro Juventus da Fontes. É, tem golaço de cabeça também, tem golaço em cobrança de escanteio, e isso foi o gol do Wallace, né? Tade do segundo tempo, vai dando o Marcílio Dias na SEME. Genilson, olhou pro meio, descolou, cruzamento, bola fechada! Fabinho abriu. Chegou pro Genilson, traz pro meio na diagonal, bom passe, Rayan. Arriscou de longe, uma bomba! Espalma, Vitor Golas, escanteio de mão trocada, hein? E que chute do Rayan, ó. De fora a dar uma cacetada. Coleiro tava bem, hein? Aí o Zé recuperou, Xavier lançou. Que bolão pro Ligeiro na esquerda. Aí ele vai no mano. Vai pra cima. Ali no Fabinho. Recortou, trouxe pro meio, pode bater. Rolou. Grande bola pro Zé, bateu colocado. Fraquinho, pegou o Iago Haas. Ele agita o curvo, vai botar lá na frente, ó. Esticou o bolão, chegou pro Jô, botou na área. Invadiu, bateu pro meio! De Maria joga pra fora. 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 De Maria joga pra fora.